Salve, salve, galerinha! Estamos aqui para mais uma gameplay de Black Ops 3, dessa vez não vai ter intro, vamos entrar aqui mesmo na partida aqui já, mapa hunted, mata em equipe, vamos ver se essa sala vai estar boa para a gente brincar. O ping está bom, acabou de cair uma sala que estava muito boa, o ping estava de 50 sem oscilar para 60 igual aqui, só que a sala caiu, eu até ia gravar lá, aí decidi gravar aqui nessa sala que eu achei, vamos ver se a gente consegue brincar, opa, vamos vazar daqui porque o sniper já deu um tirambaço em um ali. Matei o primeiro, matei o segundo, tem mais cara aqui, tem mais um, tem mais um aqui velho, estou escutando os passos dele. Vou deixar meu amiguinho na frente, ele matou o cara eu acho, olha o cara lá. Eu estou com o apost alto né, que eles buffaram, agora tu ganha 100 pontos né, para pegar o streak, então já ajuda, 4 kills agora pega o AV. Eu vou atingir, eu preciso ter feito isso antes, mas eu não quiser. Ela é do ver se eu vou ter feito isso antes, mas eu não quiser. Mata não, mata não, para aqui. A gente pega alguém aqui. Vem, entra aqui, viado Vamos pra cá Tem um cara aqui Eu tô dizendo, gurizada Headset é muito apelão, moleque doido É muito apelão, cara Tem um cara aqui, ó O que que eu tô falando, velho? Até parece que eu sou vidente, cara Mas eu tô escutando fácil, mano Na moral, velho, 9 barra 0 Tem um cara aqui, ó Vocês ver o que que eu falo pra usar o headset, maluco? Quando eu escutar os caras, eu vou falar pra vocês onde é que eles estão Pra vocês verem como o bagulho é apelão pra caralho Ah, não, velho Eu não morri pra nenhuma e morro pra esse cara, mano Caralho, deixa eu soltar meu steak aqui Vamos lá, Lightning Strike Eles deram uma buffada no Lightning Strike também Acho que é bom Confirmado Na mosca Maniac 3-2 Vou matar ninguém, legal Impacto negativo Impacto negativo, câmbio Tem um cara aqui Eles estão tudo aqui, gurizada Não Caralho, o cara não apareceu, velho Ele tá com algum negócio que ele não apareceu Pra ajudar a bateria do meu headset, tá acabando Eu tenho que terminar a gameplay, pelo menos Pelo menos a gameplay eu tenho que terminar, velho Eu tô matando sozinho, ó, velho Meu time não mata Tem um cara aqui Tem outro Matei Solto aqui o AV Os sensores de virada estão captando o objetivo Nossa, se eu tivesse com o Raps Com os Streak alto O bagulho ia ser louco, velho Sobe aqui, meu garoto Não Não, velho Eu sabia que o cara ia subir, mano Esse cara, ele tá lagado, velho As duas vezes que eu morri foi pra ele, cara Na moral, velho Energia do Vant em 5% Retornar Vamos lá, 21 barra 4 Tamo indo bem, velho Tomara que a bateria do meu headset aguente até acabar aqui Sai Já matei, meu amigo Não tem ninguém caminhando aqui, não Tem um cara aqui Vem Vem, vem que tu tá vindo Sei que tu tá vindo, meu garoto Nossa Veio dois, mano Caralho Tinha dois Dos dois lados vindo ali O cara me fudeu ali com aquele bagulho Mas beleza, vamos lá Vamos tentar pegar mais um Hellstorm E mais um Lightning Strike aqui Tem um cara aqui Essa arma aqui Ela é muito boa também, cara Eu tô jogando com ela Porque eu tô liberando as paradas E tem um cara aqui Para de correr Morreu Boa, garoto Tem um cara aqui Cadê ele? Olha lá Essa arma aqui É tipo a M27, cara Do BO2, tá ligado? Ela tem muito pouco recoil O dano dela não é muito alto Mas ela mata muito bem, velho Mata bem pra caramba Tem uns cara por aqui Os sensores de virada estão captando o objetivo Ah, meu amiguinho matou, mano Agora tu não vai me matar não, seu sofá Bateria do vande em 50% Mata Nossa, velho Quase que eu dei um Ternal nele, velho Meu amiguinho Me fudeu minha gameplay, cara Vamos lá Vamos tentar matar 30 Falta um kill só A gente vai conseguir Continua Vinte Nove Cadê o cara, velho? Olha o cara lá Engraçado Pegar o cara que tá aqui Vem Precisa que ele entrar aqui Maldita hora pra recarregar Bom, galera O gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem, já sabem Deixa aquele like Favorito pra ajudar a ligação do vídeo Do canal Deixa um comentário Se acharam dessa partida Que o headset tá apelão pra caralho A final kill é minha, hein? Olha o cara, velho Nossa, o cara roubou minha final kill Que desgraçado, velho É 31 barra 7 Galera, espero que vocês tenham gostado Desse formato aqui De eu já começar na gameplay Olha, velho O cara roubou minha final kill Pra matar um cara camperando, velho Que mentira Sabendo o or também Tá muito boa, gurizada Então era isso, galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui I'll take you on a ride If you can keep a secret E... dinner Me Outro Por favor I'll take you on a ride E Lavoured Transcrição e Legendas Pedro Negri